Santo do dia, 6 de junho, São Gerardo Tintori. Até o ano do seu nascimento, em 1135, os hospitais que surgiram na Europa foram fundados, a maioria, por obra de religiosos. Mas o de Monza, sua cidade natal, em 1174, quem o fez nascer foi ele, Gerardo Tintori. Ele investiu toda a fortuna que herdou do seu pai, um nobre muito rico, nos doentes abandonados. Colocou a obra sobre o controle da prefeitura e dos religiosos da igreja de São João Batista e reservou para si o trabalho mais exaustivo, carregar nas costas os doentes recolhidos nas ruas, banharmos, alimentarmos e servirmos. Alguns voluntários se juntaram a ele, que os organizou como um grupo de leicos, unidos, entretanto, por uma disciplina de vida semipatária. Gerardo era considerado santo ainda em vida por todos os habitantes da cidade. A tradição diz que ele conseguiu impedir uma enchente no rio Lambo, salvando o hospital da inundação, que também enchia as despensas prodigiosamente com alimentos e a cantina com vinho. A ele eram atribuídos outros pequenos prodígios, envoltos de denicadeza e poesia. Consta que Gerardo pediu aos sacristãos da igreja que o deixassem fazer penitência, rezando toda a noite dentro dela, prometendo para ele cestas de cerejas frescas e maduras, e no dia seguinte, de fato, entregou as cerejas maduras para todos. Todavia, era o mês de dezembro, nevava e não era a época das cerejas maduras. Quando ele morreu, no dia 6 de junho de 1207, começaram as peregrinações à sua sepultura, na igreja de Santo Ambroso, mais tarde incorporada à paróquia da igreja com seu nome. Correu a voz popular, contando outros milagres atribuídos à sua intercessão, e seu culto propagou-se entre os fiéis. O reconhecimento canônico da sua santidade só foi obtido por iniciativa do bispo de Milão, Carlos Borromeu, hoje santo, que encaminhou o pedido a Roma. Em 1583, foi proclamada sua canonização pelo Papa Gregório XIII. São Gerardo Tintori é um dos padroeiros da cidade de Monza, e seus compatriotas dedicam-lhe, no século XVII, um monumento, e até hoje o chamam de pai da cidade. Na igreja de São João Batista, em quem fazia orações e penitências, pode ser visto seu retrato pintado, onde está representado vestindo roupas surradas, descalço e com uma cesta de cerejas maduras, como as que distribuiu naquela noite de inverno europeu. Legenda Adriana Zanotto